É, meus amigos, tivemos aí mais informações de Mortal Kombat 1 sendo reveladas aí com base em mais entrevistas que o nosso querido Ed Boon deu recentemente lá na Samba Game Fest, né? Agora pro canal Warner Play Latino, e nós temos que comentar sobre algumas coisas bem interessantes ali relacionadas a Scorpion e Sub-Zero, cameos com personagens convidados e também falar um pouquinho sobre a nossa querida Scarlet aí, onde nós tivemos uma notícia recentemente que vai deixar os fãs da personagem um tanto quanto tristes, eu diria. Saudações, Delícia Caio Nobre, e vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, se você tá curtindo a cobertura do jogo por aqui, você tá ligado, né, mano? Deixa aí o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não poder notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento, então vamos lá, galera. Primeiro de tudo, vamos já tirar o elefante da sala aqui, cara, comentando sobre a nossa querida Scarlet, que eu cheguei a ver aqui no Twitter do TheThiny, que tá postando bastante coisa recentemente ali sobre Mortal Kombat 1 e tudo mais. Ele fez essa publicação aqui dizendo o seguinte, a última notícia, por enquanto, parece que a dubladora de Scarlet não faz parte do Mortal Kombat 1. E aí a gente pode ver aqui, ó, esse Zuzu, usuário do Twitter, colocou o seguinte, ó, eu realmente vou sentir falta dela. Aí colocou uma fotinha da Scarlet e tudo, e aí a Beata Pozniak, que faz aí a narração da Scarlet e tudo mais, colocou, me too, tipo, eu também. Isso daqui, basicamente, confirma que nós não teremos o retorno de Scarlet aí no Mortal Kombat 1 como uma personagem principal. Isso quer dizer que ela não possa aparecer futuramente como personagem cameo? Não, o Ed Boon mesmo já comentou sobre os Cameo Fighters que tudo pode acontecer. Qualquer um pode aparecer ali como um personagem assistente para os lutadores principais, e eles vão incrementar esse elenco assim que o jogo for lançado e tudo mais, à medida que o tempo for passando ali nas DLCs e tudo. Eu não descartaria totalmente a nossa querida Scarlet, porque como personagem principal, eu acredito que realmente ela não venha mais. mas, como uma Cameo Fighter ali, eu acho que ainda assim existe essa possibilidade. A gente sabe muito bem que os Cameo Fighters ali, pelo jeito, não terão diálogos, a gente viu nas introduções dos personagens ali, né, que o foco é sempre nos bonecos principais mesmo. Não sabemos ainda como vai ser essa dinâmica no modo história, que terão também os Cameo Fighters, mas eu acredito que não vai ser algo também tão contundente assim, e o foco vai estar nos personagens que estão ali nos capítulos da história e tudo mais. Então só nos resta aguardar aí mesmo, pra poder ver se eles vão de fato colocar a Scarlet como uma Cameo futuramente, ou se eles vão deixar a personagem na geladeira aí, pelo menos nesse jogo em questão, né? Depois vocês deixam aqui embaixo nos comentários o que vocês pensam a respeito disso aí, e o que vocês acham dessa possibilidade dela vir como uma personagem assistente. E aí galera, vamos lá pra mais um ponto aqui que nós precisamos comentar, a cerejinha do bolo desse vídeo aqui. O nosso querido Ed Boon, ele também cedeu uma entrevista ali pro canal Warner Play Latino, onde eles fizeram duas perguntas ali bem interessantes que eu quero comentar aqui com vocês. A primeira delas relacionado aí aos personagens convidados. Sim, meus amigos. Eles perguntaram pro Ed Boon se nós teremos os famosos Guest Characters, que é os personagens convidados e tal, aparecendo como Cameo Fighters também, não apenas como os bonecos principais ali, como a gente viu no Mortal Kombat 11, X, 9 e tudo. E o Ed Boon falou que sim, cara, existe a possibilidade deles trazerem personagens convidados como Cameoors, e que ele tá muito animado com relação a essa possibilidade aí. E eu acho bem interessante ele ter dito isso, porque é o seguinte, vocês lembram um tempo atrás que o Ed Boon fez algumas enquetes relacionadas aí, e a gente vê personagens que foram convidados nos outros jogos retornando no Mortal Kombat 1, e aí a galera votou em massa lá no Horror Pack, que tinha Jason, Alien, Predador e tudo mais? Pois é, pode ser que eles estivessem fazendo ali uma pesquisa, justamente pra poder saber ali o desejo da comunidade, né, em cima desses personagens que já foram apresentados e não são do Mortal Kombat, justamente pra eles aparecerem nesse jogo como assistentes. Pensem só que da hora seria se eles pegassem ali Predador, Alien, até mesmo o próprio Kratos, mano, na versão mais nova, ou a versão mais antiga mesmo, como eles utilizaram lá no Mortal Kombat 9, e colocarem como Cameos a gente chamar eles ali pra poder encaixar nos combos e tudo. Eu sei que tem algumas pessoas que não curtem essa questão dos convidados aí, mas não tem muito o que fazer, né, minha gente? Eles vão colocar esses personagens sim, eles sabem que atraem outro tipo de público, que vende mais ali pra eles, né, a adesão desses personagens. Eu fico bastante curioso poder ver o que que eles vão colocar de Cameo Fighters ali desses personagens convidados, apresentando alguns desses que já foram adicionados antes. Como eu mencionei agora, cara, eu queria muito ver eles colocando, por exemplo, o Kratos como um personagem assistente ali, sabe? A gente começar um combo ali com o boneco principal, chama o Kratos poder encaixar em algum tipo de combo, aí a gente dá continuidade depois, eu acho que vai ser muito, muito louco, e obviamente eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso também. E aí, cara, bora lá pro último ponto que nós precisamos comentar aqui nesse vídeo com relação a Scorpion e Sub-Zero. Vejam só, eu vou até deixar esse trechinho tocar aqui, e a gente vai discorrer um pouquinho a respeito depois. É o Ed Boon já respondendo sobre o relacionamento, vamos dizer assim, de Scorpion e Sub-Zero, depois que o pessoal do Warner Pre-Latino pergunta. Se liguem nessa resposta e a gente já comenta, ó. Podemos esperar muitos argumentações de irmãos, alguns confrontos, competições, todos os irmãos discutem e tal. Pois é, ele comentou ali sobre a gente esperar muitos confrontos, muita argumentação e tudo, então assim, nós teremos embates entre Scorpion e Sub-Zero, como já era de se esperar, era uma parada até meio óbvia, vamos dizer assim, né? Porque nós vimos nos diálogos recentemente aí, que foram liberados com base nos gameplays da Summer que o pessoal pôde capturar, que o Bi-Han não é um cara muito bondoso, não. Como já era de se imaginar também, e a gente até tem um pequeno trecho ali no trailer de gameplay que tá passando aí agora pra vocês, onde após o momento em que o Johnny Cage luta com o Kenshi, aí chega lá o Liu Kang, interrompe eles e tal, e a gente vê que Scorpion e Sub-Zero estão ali, a gente já pode ver uma diferença ali de opiniões com relação aos dois no momento em que o Scorpion se curva pro Liu Kang e o Bi-Han não faz nada, cara, ele simplesmente olha pro Scorpion se curvando ali, aí depois ele anda meio que pra trás do Liu Kang ali, dando aquela encarada no personagem, sabe? Então nós podemos ver que já tem um conflito de opiniões entre os dois, nesse pequeno momento, isso deve se desenrolar ainda mais no decorrer da história, sabe? Com certeza as ideias que o Bi-Han tem para os Lin Kueis de tornar o clã autônomo, sem depender de ninguém, até mesmo do próprio Liu Kang e tudo, vão bater de frente com os ideais do nosso querido Scorpion, os dois devem tretar, devem discutir pra caramba, e vai chegar em algum ponto onde o Bi-Han deve fazer alguma coisa com o Scorpion, ou então com o envolvimento do Shenzung nessa parada aí que a gente viu em um dos diálogos do Bi-Han com o Liu Kang, que ele não sabia sobre os experimentos do Shang-Gang e tudo mais, assim como o outro do Liu Kang dizendo que as ações do Bi-Han custaram vidas, vai chegar num ponto de ebulição ali do relacionamento dos dois que o Bi-Han vai fazer alguma coisa com seu irmão, cara. Pelo menos é o que eu acredito, e isso também explicaria o porquê que eles não colocaram tanto Scorpion quanto Milena nessa build que a galera jogou na Summer, justamente pra não entregar demais dessa história, e o Scorpion em confronto com o Bi-Han ali, acabar falando alguma coisa que, né, entregaria demais com relação aí a esse enredo que a gente vai ver no Mortal Kombat 1. Então, rapaz, podemos esperar aí, de acordo com o Ed Boon, muitos conflitos, muita argumentação entre os dois irmãos por conta de conflito de opiniões, meus amigos. E agora, obviamente, eu quero muito saber a opinião de vocês com relação a isso aí. Primeiro, sobre a nossa querida Scarlet, se vocês acham que ela pode aparecer como uma Camel Fighter, embora ela não venha como uma personagem principal. sobre os personagens convidados, né, que não são do Mortal Kombat, virem como Camels também, e eles aproveitarem pra repetir alguns que já vieram nos jogos anteriores. E também, o que vocês acham que vai rolar nessa treta aí do Scorpion e do Sub-Zero. Deixa aqui embaixo nos comentários, pessoal, as suas opiniões, eu vou adorar ver de cada um. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão aí, se inscrever no canal, ativar o sininho, pra não perder a educação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão pra todo mundo aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Transcrição e Legendas Pedro Negri